Olá, eu sou o professor Benjamin e nesta videoaula nós vamos apresentar um exercício sobre queda livre. Mas antes disso, eu vou fazer aqui um experimento e vou precisar de um aluno. É um aluno misterioso. Vamos lá, meu aluno misterioso. Então, aqui de novo, e vou pegar vocês de aula de física. É o seguinte, é um exercício de queda livre. Não vai ficar por lá de cima do prédio e cair embaixo, não. É jogar um objeto numa certa altura e vai ver o tempo que ele vai chegar lá embaixo no solo, pra ver a velocidade que ele foi e tudo. Eu quero saber esse negócio sobre física pra ver como é, rapaz. Rapaziada, fique ligado aí. Não quer dar pra gente ver como é esse negócio, essa aula de física hoje vai sempre, pô. Vamos ver aqui. Eu quero saber também o negócio de um reflexo que tem, que ele tá falando a mim. Que era um reflexo que é motorista, isso vai ser muito interessante. O reflexo, o tempo de reflexo do motorista. Vamos ver como é, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós vamos testar aqui com essa regrinha, o quem é, qual é o tempo de reação dele. Então, veja só. Vou colocar aqui no zero. Vou soltar a qualquer momento. Vou dar o meu reflexo. Exatamente. Eita, você tá meio ruim de reflexo. Eu tô ruim de... Vamos ter mais uma. Vou botar mais uma chance. Não, o meu reflexo vai ser mais ruim. Vai, rapaz, dá um toque. Vai soltar aí. Não pode não, não dá toque não. Vamos lá aqui, o reflexo. Vou soltar a qualquer momento. Vai ter o toque de qualquer momento. Ah, melhorar o reflexo, rapaz. A gente vê, então. Agora melhorou o seu reflexo. Então, isso aqui mede o seu tempo de reação. Bom, Galileu Galilei, ele, há mais de 400 anos atrás, ele já tinha feito alguns experimentos e comprovado que não importa a massa, não importa a forma dos objetos, eles jogados em uma mesma altura, eles iriam cair ao mesmo tempo. Isso foi comprovado pelo astronauta David Scott, quando ele foi à Lua. Ele jogou um martelo e jogou uma pena e eles chegaram exatamente no mesmo instante. Vamos lá ao exercício. Nós temos aqui um prédio de uma certa altura, que nós queremos descobrir, que altura é essa. E foi jogado um objeto. Na realidade, foi abandonado esse objeto. Ou seja, quando é abandonado, a velocidade inicial é zero. E aí, ele vai chegar aqui, no solo, com uma certa velocidade. E aí, nós queremos saber que velocidade é essa. Se demorou 4 segundos para que ele chegasse até o solo. Sabendo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, Então, nós vamos fazer essa continha e achar a velocidade final de chegada ao solo e a altura desse prédio. Vamos lá? Então, vamos lá. Para achar a velocidade, nós vamos usar a função horária da velocidade. V igual a VO mais G vezes T. Então, a velocidade final é o que nós queremos. A velocidade inicial, como ele foi abandonado, é zero. Mais a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o tempo, que foi de 4 segundos. Então, a velocidade final vai ser igual a 40 metros por segundo. 10 vezes 4, 40. E aí, meu aluno, entendeu? Eu estou entendendo aos poucos, mas eu vou aprender a física, porque é interação, rapaz. É interação da física. Vamos agora achar a altura desse prédio? Olha aí, a velocidade final foi 40 metros por segundo. Vamos lá? Vamos fechar a altura. Nós vamos usar a função horária da altura. H igual a H zero, mais VO vezes T, mais G, T ao quadrado, sobre 2. Como a altura no solo, a altura inicial é zero, nós vamos substituir aqui por zero. A velocidade inicial também foi zero, então isso aqui vai ser zero. Então, H vai ser igual a zero, mais zero vezes 4, mais 10 vezes 4 ao quadrado, sobre 2. Então, essa parte aqui vai dar zero. Então, H é igual a... Primeiro fazemos aqui a potência. 4 ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 10 dá 160. E 160 dividido por 2 vai dar 80. Então, dá 80 metros. Não foi fácil? Entendeu, meu aluno? Rapaz, eu estou finindo aos pouquinhos. 80 metros era a altura do negócio lá, né? Isso, muito bem. Gostou? Rapaz, é bom demais. Eu acabo aprendendo a física desse jeito assim, animado. É, só que... Rapaz, se me desculpa. Rapaziada, e que canal é que a gente vai assistir aula de matemática e de física e aprender? Bem, aprendi. Qual é o canal? Bem, Físico Nunes. Se inscreva no canal, dá um comentário se ganhou, hein? Até a próxima. Obrigado pela atenção. Valeu. E aí E aí